Ei, se você quer saber o que você pode ou não pode fazer na prova, pega o bizuco chucruxa aqui agora. Primeira dica. Documento oficial com foto. Ah, eu vou com a carteirinha da igreja, eu vou com a carteirinha do cursinho. Não, não vão aceitar. Você tem que ir com o documento oficial com foto. Senão você vai ficar do lado de fora, hein, cara? Não pode cópia, não pode nada disso. Só pode documento oficial com foto, e de preferência aquele que você fez a inscrição. Ah, então o que eu posso levar, chucrute? Por de Deus, né, cara? Passaporte, você pode levar carteira de trabalho, identidade, esses documentos oficiais com foto. Papai do céu. Segunda dica. Como eu tenho que fazer essa prova? Chucrute, como eu começo a prova? Você começa a prova pela matéria que você mais domina. Eu, chucrute, gosto de exatas. Vou começar por onde? Vou começar por exatas. E aí eu começo a fazer a minha prova. Primeira questão, segunda, terceira, quarta. E não sei fazer. Eu pulo a questão. Eu não posso ficar lá perdendo o maior tempão. Eu tenho que ir pra próxima. Todo ano, todo concurso, o aluno chega pra mim, chucrute, eu sou muito fera em matemática. Eu fiz lá 15 questões em 16, ao invés de ir pra próxima matéria, eu fui lá, consegui fazer 23. Quase gabaritei a prova. E como é que você foi no restante? Poxa, chucrute, não consegui fazer a média. Adiantou? Não adianta. Então pega o bizu. Você vai começar pela matéria que você mais domina, faça o maior número de questões, vá pra segunda matéria, vá pra terceira, vá pra quarta, parou. Parou no meio. Chucrute, mas eu tenho esse tempo suficiente, eu já vou falar pra você. Continue assistindo esse vídeo, que eu vou falar pra você sobre o tempo de prova. Então você continua fazendo a prova para tudo ter a dica. Levanta a mão. Fiscal, eu preciso ir ao banheiro. Levanta, vai no banheiro. Despreguiça. Lava o rosto. Faz a dica do chucrute, criatura. Pelo amor de Deus. Lava o pescoço. Porque você volta pra prova renovado, cara. Você volta outra pessoa. Então você não tá fazendo a segunda parte, parte dois da prova, você vai arrebentar. Come um pedacinho de chocolate. Pelo amor de Deus, um pedacinho. Não vai ter caganeira na hora da prova, né, criatura? Pelo amor de Deus. Então come um pedacinho de chocolate e vai terminar a prova. Cuidado com o tempo. O fiscal falou, ó, 20 minutos, cartão resposta. Cara, para tudo, vai lá, marca o cartão resposta. Quarta dica. Você sabe quantos minutos você tem pra fazer cada questão dessa prova? Não sabe, né? Mas o que o chucrute pensou pra você? Você tem dois minutos e meio. Então, o particular dessa prova é uma prova direta. Ela é uma prova que ela pergunta a resposta. É uma prova que você tem que ficar pensando, analisando, lembrando. Não, o cara perguntou assim, 5 é o número natural. Cara, 5 é o número natural e acabou. Ai, tem uma pegadinha. Não tem pegadinha. Na prova da EAR não tem pegadinha. Pelo amor de Deus, criatura. Acho que os dois minutos e meio é pouco tempo. Na prova da EAR não. Uma dica importantíssima. Dentro dessa dica, autoconfiança, criatura. Só tá caindo o que você estudou. Então nada de ficar com dúvida, se perguntando se vai dar, se não vai. Já deu. Eu já vejo você, sargento. Eu, hein? Eu acredito em você, cara de pau. Dois minutos e meio. Aí você pode pensar assim, eu vou parar pra ir no banheiro, preencher cartão. Não, o Chucruti fez a conta já pensando nisso. Tem 20 minutos a mais, eu boto 13 minutos pra você preencher o cartão e 7 minutos pra você ir ao banheiro. Então fique tranquilo. Vai dar certo. É só seguir o bisu do Chucruti. Quinta dica. Continue assistindo as dicas do Chucruti. Porque eu vou dar o bisu no próximo vídeo dos principais assuntos que caem no seu concurso. Um abraço. Ah, Chucruti, eu tô com medo de não passar. Para com isso, cara. Você já é sargento. Eu já tô vendo você aprovado. Um abraço.